Padre Emílio, com a Comissão da Justiça do César de Ilenia, este mandato é para a Rituzzi, para investigar o problema da Sirena Béa, e a Top Ronis. Também o nome é que, como a minha senhora malu, me acolhia quando a saída aconteceu em 18 anos, e nem a Rituzzi, para Padre Emílio, que é a favorita, que é a senhora Bárbara, que é a senhora Bárbara. E a senhora Bárbara, que é a senhora Bárbara, a gente, que é pequena, que é a senhora Bárbara, que é o importante, que é a senhora Bárbara, pode avisar a população quando vai com a Covid, não é bem, quando filma e panta uma casa, o Rona tuir, e vamos Rona de Ono, também não é marcar, quando o pau e cuci, o loriho, ha-ha-n-ruma, vai entregar ela, vai ir a tampones. E Rona não quis dizer, o relatório não é, é, amo o irminho, entrega-me a Rau, Rau sinto esse dever, o dever, voto e defesa, a do arrecada da justiça tem que ir lá, lá ou a luz, a justiça não é? Lá ou a do castigo é, a justiça não é? A boca lhe a luz. Também roide-neu-te para cá, Rau, e o endereço vai ao caso de Rona. Rona, a barra que se recolhiam, tem, Foco Pérez, Pravet, Alfela, então, comissão de direitos, a barra que não é bem, não é, não é, não é, envolvido, e é caso impossível. E não é, sai problema, bote, e depois de a ler o relatório, amo o dia, e a lhe, 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 Também eu sou o Amu e aqueles fins de 1999 e princípios 2000. Eu sou o Malo, 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 eu sou o Malo. Depois de eu ler o relatório, 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 que a ofensa é a minha integridade física e moral. Há de uma coação também, na primeira conta, e a junho tinha um conto, o policia disse que foi de lá, e disse, prepara, vamos lá, 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 Learner, R parabéns. Olha a pré-feira do campo, olha, olha a pré-feira do campo, é uma única hora. EGot ricos passando na rua, olha a minha camisa do campo? Não é comouth Craume. Proíbe que a gente não ama a gente, controla a gente no telefone, a gente reza muito mais dentro da gente, nem com ação, e depois obriga a gente a fazer isso. E depois, prova a ofensa para emanar a integridade física com a moral, integridade física. Até inclui-nos menoridade, ora, Rússia, Organização Mundial de Saúde, Norma Ida Magnet, tem que ir a consentimento e não há manchira, e não há manchira, tem que ir a consentimento para a gente não é o que a gente tem que ir a consentimento, mas obriga a ser a garantia para a visão. Obriga a ser a garantia para a garantia, para a garantia que a gente, para a garantia que a gente não tem provas, não tem que ver, não tem que ver, não tem que ver, não tem que Ele dizia que o procurador defende a justiça obriga. Agora, ele não fala de perturbação para a liberdade, a tua cara que rola a decisão. E depois obriga a avisar, o que ele dizia, a Tânia, a Tânia, a Tânia, a Tânia, a Tânia, a Tânia, a Tânia e a Tânia, o que ele dizia? O Código de Processo Penal, a República Democrática de Timor-Leste, o Ministério de Justiça e o Código de Processo Penal, a que era que não é, eu estou em teto, português, eu estou em teto. Não é, perturbação para a liberdade, a tua cara que rola a decisão. Ele não é, ele não é perturbação, o que ele dizia? Está o goleiro, não é, obriga a avisar. E se deve ser, lembrando que eleísse, o consentimento nenhuma. O consentimento de raça não é imamental. Isso aí para mim, ele admira que você é f éta vazia? Ele defende os direitos de Sérnia, e também os direitos de Sérnia contra ele, e não amam Sérnia, Sérnia filha fale, e da mate, e da trauma psicológica, trauma psicológica teros, também mirando, também visando forçado o Brigadeiro, e da mate, amam Sérnia, mais os direitos, e agora, o Ministério Público, a gente já tinha que levaram ao Ministério Público, mas os direitos que eles já tinham, que eram os direitos de Sérnia, e em lei o direito a decisão de batida, e nem imoral, nem ilegal, nem ilegal. Também não, nem sim, mas o que tem que falar é que ele vai fazer a companhia de R$ 1001. Obrigado.